Música 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 Vai, filhão, vai! Vai, filhão, vai na fé, mano! Vai, vai! Vai! Vai, filhão, vai, filhão, vai! Vai, filhão, vai, filhão, vai! Vai, filhão, vai, filhão, vai! Vai, filhão, vai! Vai, filhão, vai! Vai, filhão, 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 vai, filhão, vai, filhão, vai! Vai, filhão, vai, filhão, vai, filhão, vai! Aqui, filhão, vai, filhão, vai, filhão, vai, filhão, vai, filhão, vai, filhão, vai! Carola, cadê o Marcelo? Devagar Devagar Tá chegando boa escala Agua, água, água Quer ver a placa, água Agora com mais de baixo, gente Agora com mais de baixo, gente Claro 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 Agora com mais mais de baixo, gente Brincang